Me conheces, sabes do que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, mas teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o que eu perco, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, tudo o que eu quero é estar perto de ti. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.